Baby, eu não liguei pra te dizer Eu daria até a minha vida só pra ter Outra batidinha com você Nada de águas, eu morro um pouco sem te ter Se uma tristeza cadente Passasse aqui na minha frente Eu faria um pedido, volta comigo Se não voltou, não quero mais nenhum Se não voltou, meu coração não passou por Se não voltou, não quero mais nenhum Se não voltou, meu coração não passou por Baby, eu não liguei pra te dizer Eu daria até a minha vida só pra ter Se não voltou, meu coração não passou por Se não voltou, meu coração não passou por Ei, 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 ei Esse é um coração, é? Obrigado.